Música Expectativa para a libertação do cantor Belo no Rio E a violência gera mais um negócio Chips que controlam o destino dos carros Roupas sob medida em computador Já é possível experimentar peças personalizadas Sem sair de casa Banco Central vai informar candidatos sobre negociações com o FMI O PT já se candidatou a conversar com Arminio Fraga Até já O plano Minha Casa tem uma novidade muito boa Para você que sonha com a casa própria É que agora você pode usar o seu fundo de garantia como lance E com o crédito na mão é só escolher o imóvel onde você quer morar Ligue 0300-789-8000 Ou faça em uma loja do Panamericano e faça a sua inscrição Porque agora com o seu fundo de garantia Você realiza seu sonho mais rápido do que imagina Plano Minha Casa Garantido pelo Consórcio Nacional Panamericano Faça já a sua inscrição Seus cálculos eram precisos Ela queria a solução Para desvendar um crime perfeito O computador já está presente nas escolas, nas empresas e no dia a dia Com o baú agora estará na sua casa também Comprando e pagando em dia o carnê do baú Você recebe o óculos mágico E poderá ganhar um computador na hora ou na TV Óculos mágico do baú Mais de 500 computadores Computadores, computadores, é mágica! Já realizei várias abordagens policiais E sempre com uma boa razão Então se isso acontecer com você Colabore Afinal, estamos aqui para cuidar da sua segurança A busca é um importante recurso para prevenir e acabar com a criminalidade Seja compreensivo Mantenha a calma e siga as instruções do policial militar Você não precisa se sentir constrangido E sim, protegido Polícia Militar Nossa provisão Sua vida Leia nesta sexta-feira No jornal Estado de Minas Dólar tem o melhor desempenho em três semanas Praga quer discutir eleições com o PT Belo sai da cadeia Povo pede a renúncia de Chaves Polícia varre ruas e favelas da capital Prefiro quer banir publicidade erótica Estado de Minas O grande jornal dos mineiros Atenção, truqueiros Vem aí O maior evento do Sul e Sudoeste de Minas Primeiro torneio alteroso de truco Chame seu parceiro e venha para a Varginha Premiação em dinheiro e troféus Domingo, dia 28 de julho Na Praça do ET Faça já sua inscrição pelo telefone 3222-1970 Ou nas lojas de is e pretas de sua cidade Primeiro torneio alteroso de truco Realização, TV alterosa e sandia eventos Apoio, Prefeitura de Varginha Secretaria de Turismo Patrocínio, lojas de is e pretas A sua casa merece Rei dos parabrisas Vidros, faróis e acessórios Nas mãos de quem pende Telecel celulares Seu presenciado telemig celular Em Varginha e Lavras E rede de postos britos Abasteça acima de 30 litros E ganhe este lindo postinho Para o seu filhão Grandes clássicos No Cine Belas Artes Eu gostaria que a senhora pudesse ouvir Um mundo de silêncio e dor Solidão e preconceito Só que minha que não fala Ele é surdo-mudo Como ele vai pedir as coisas? Quem se importa? Eu nunca pensei que alguém pudesse ser tão solitário assim Por que tem que ser assim? Com Alan Akin e Sandra Lowe Neste sábado, 11h45 da noite No Cine Belas Artes Aqui no SBT